E aí Aí no chão, por isso eu não boto mais aqui a almofada E aí galera, mais um vídeo, estamos saindo aqui da Do hotel fazenda, né É manso das águas lá Acho que é esse o nome, confundo com o sossego das águas Olha lá, o Anja, Jararaca Passa o jipzão top, tirar aqui uma foto Eu falei no vídeo passado que ia filmar só lá na cachoeira, né Mas eu vou filmar aqui um pouquinho da saída Eu vou dar mais um pé fundo Vamos lá Pessoal, tá aqui já escovando o dente Desculpa o ruído do ar, mas o iPhone aqui tá Tá me escovando o dente aqui Desculpa o ruído aí, é o jeito Enquanto isso vai se inscrevendo, vai chegando aí Quem chegou agora aqui é o Reneguei de Longitude Diesel Eu tenho o S10 E eu filmo, eu filmo todo dia O nosso dia a dia, né Vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas Aí, vamos lá Tá aí a casa da vovó, né, com a charrete Vamos lá Foi como seria legal ficar em pé ali Tu viesse, né, mas Se você viesse, mas Estamos sem tempo Já é 2,48 A minha S10 branca eu dei a ré aqui dentro, ó Tava lotado Os carros ficam até aqui, pessoal Tudo aqui, ó Quando lota, né Foi bem por aqui assim que eu Que eu deixei ela de ré Tá ali a igrejinha Vocês nem foram lá Deixa eu dar o zoom novamente Acá estamos 120, pessoal 20 da entrada Água mineral, a galinha caipira Suco de abacaxi Arroz branco e pirão Galera, vocês me lembram aí no Instagram, por favor Vocês dizem, o vídeo lá da Do Hotel Sossego já Já tá no ar, né Posta lá no Instagram As fotos que você falou Será que é muito longe aqui por dentro? Sim A gente tem um caminho aqui dentro Ainda é o caminho, né Aqui é a esquerda, pessoal Sai lá na frente Que a gente vai pegar a pista, né O asfalto novamente E vai pelo asfalto Batem os cintas A gente pode descer Dizendo A gente vai ter um posicionamento. A gente vai ter um posicionamento. E aí? Pode ir aqui? Eu vou pegar o jeito. Eu vou pegar o jeito. Vamos lá. 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 Olha aí, pessoal, desempenho do carro. A poeira atrás vai cobrindo. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá. Desce pra vocês verem a poeira que vem atrás. Vamos lá. Olha o gado aí, num campo bem plano. Outro pulo. Tem água aí? Tem. 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 Não sei. Tem. 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 Estamos de novo em Capistrano Um salve aí a todo mundo, né? Josué, Nunes, José Nunes Gabriel, Paulo César, Wesley Silva Alexandre E é assim O Manelzão, né? Fala, Manelzão Que visão do defeito aí Se tivesse trazido os ossos e dado aquele cachorrinho ali Arranja Aí nosso projeto à direita Vamos pegar à esquerda Quase, quase em Aragoiaba, né? Tem um trevozinho Aí dá para a esquerda e de novo para Baturité Depois de Baturité que tem uma serra grande lá Guaramiranga Ah, aquele caminho lá que eu entrei Aquele primeiro É se eu quisesse Se eu quisesse subir aquela montanha, Jéssico Aquele primeiro na entrada Sai lá naquela montanha É alto demais Não vou pegar por lá, não Eu fui um forró limão com mel aí em Baturité Massa demais Carreta, ônibus Dois dias antes ele já vinha na banda Foi massa demais Mas vai fechar com antigamente Um dia antes, dois dias, né? Carreta, micro-ônibus O ônibus grande O nome é o limão com mel, sim Era produzida as festas, né? Hoje eles fazem três festas por dia Eu passei três dias aí de álcool Três dias de mer Mas tá estourando aí, né? Quando coloca aqui Aí que é para ver O cara fez aí um triplexzinho aí O duplex, sei lá, bem pequenininho Caminhão aí de gado Bom, galera, 14 minutos, né? Tem mais 30 km 30 km para frente agora, né? Assim que chegar em Baturité Eu vou mostrar a cidade a vocês E a subida da serra Muitos vídeos Vamos assistir aí devagarzinho Minha intenção é só guardar os vídeos mesmo Uma estrada nova ali de novo Reformada Fiquei triste agora com o almoço, ó Olha que delícia Eita Aí tá solto ainda Será que vamos pegar óleo queimado? Tá rebolando pedra aí nas caixas de roda Mas aí tu consiga É velho, velho Tô tentando manter o pneu nessas partes mais brancas Mas eu acho que é só brita solta mesmo A imagem estava estourada, foi mal, pessoal Se você deixar aqui muito baixo, dividindo Deixa eu lembrar que eu lavei o espinho do Geraldinho Tá todo coisado, né? Vamos lá, vamos lá Tá aí uma vantagem de ser preto Não vai dar pra ver tanto, né? O prato esconde o arranhado Se fosse branco aqui nesse caso de asfalto Você ia ver cada minúsculozinho Cada partícula pretinha, né? Você iria ver Aí, viu uma vantagem agora no carro preto Linda a gente já sabe que é demais Os cromados se detalham mais E esconde esses plásticos pretos Foi o primeiro motivo que eu comprei Esses plásticos aí do Paralama, né? Será que o pessoal tá sendo burro E indo pelo... Consegui também Pensei que aqui dava mais molhado, né? Um tapete, viu? Aí é o óleo mesmo O carro que entra aí nesse óleo queimado Nunca mais tem saúde Uniforme bonito A gente vai subir ali, pessoal Aquelas serras lá Lá no final Um tapete Não sou o último Mas eu já viro a plaquinha aí Olha lá Bom, galera Vou carregar aqui a bateria Esfriar o celular, né? Aquele papo sempre, né? Espero que tenham gostado do vídeo Temos vídeo 11 horas, 18 horas e 23 horas E a gente se vê na próxima Até já Em Baturité A gente vai subir aquelas montanhas ali, ó Lá no horizonte Fui!